Muita gente, depois que sai da Kombinha, que já experimentou bastante, já viajou muito, acaba escolhendo um carro muito maior, ou uma van, ou muitas vezes um micro-ônibus. E hoje a gente vai conhecer um Volare A6, que é um dos ônibus que a galera acaba mais escolhendo desses micro-ônibus que a gente encontra mais tranquilamente pra vender. Todinho feito em casa, o carro é inteiro artesanal e é incrível! Então a gente vai lá dentro, tô com uma ideia com o seu Gilberto, que é o dono aqui, né, do Toca do Urso. Então vamos colocar a máscara e vamos lá conhecer. Tarde! Tudo bom, Gilberto? Beleza, meu? Tranquilo? Tudo certo, tudo certo é tudo ruim, mas tudo certo. Bem-vindo ao Toca do Urso! Muito obrigado! Esse aqui é o Toca do Urso, o Gilberto já é um amigo faz algum tempo, nos conhecemos por conta da Filomena. Antes de ser amigo, sou seguidor do seu canal. Exatamente! Gilberto, a gente se conheceu por conta da Filomena e de algumas outras coisas aí. E ele, quando a gente se conheceu, ele falou que tava construindo um micro-ônibus e que não tava em São Carlos na época, né? O ônibus não tava aqui. Mas agora o ônibus tá, então aí a gente veio conhecer. E eu, pra falar a verdade assim, fiquei muito impressionado. Porque assim, o Volare A6 é um ônibus que muita gente acaba escolhendo pra começar um projeto. Porque ele é um micro-ônibus um pouquinho menor, né? Ele não custa um absurdo perto dos outros micro-ônibus. Mas normalmente a galera entrega pra alguém fazer e vai que vai, né? Mas o Gilberto não, ele fez praticamente tudo que tá aqui. Inclusive esse micro-ônibus tá com o teto erguido, ele tá maior do que o original. E ele ficou muito maneiro. É um desses projetos que a gente vê que a galera acaba fazendo, construindo. E que ficam incríveis, assim. Ficam lindos, né? Super funcional. E bom, agora o Gilberto que vai contar, na verdade. Desse jeito você tá super valorizando esse projeto aqui. Não, tá bonito mesmo, cara. É assim, é óbvio que tem muita coisa que a gente pediu pra alguém ajudar. Teve que pagar, subir o teto, né? Não dá pra fazer em casa. A gente fez o projeto e contratou uma pessoa pra fazer. Mas ele ainda, falta alguma coisinha pra acabar. Agora, por exemplo, nós estamos aqui num formato de net. Sim. Se for comer mais gente aqui, tá tranquilo. Pode ficar aí. Só pra mostrar, né? A gente puxa isso aqui, ó. Vamos puxar. Coloca esse complemento aqui. E vamos comer até a próxima. Ela vem e aí fica bem maior. Caramba. Essa aí puxa também. O mesmo esquema. O mesmo esquema. E aí ela fica enorme, né? Se eu baixar essa mesa, eu coloco dois suportinhos aqui embaixo. E vira. Uma cama de casal. Putz, que legal, cara. 1,24 por 1,98. É maior que a da duas silomena, só de cama. Mas é assim. Isso aqui é tudo loucura, né? Vai fazendo, vai errando, vai acertando e vai fazendo. Mas, vamos lá. Cara, mas é muito... O que me chama atenção, assim, é que é tudo muito bem feitinho, cara. É tudo... Motorhomes, no geral, já são assim, né? Cada um se preocupa muito em colocar as coisas no lugar certinho, porque não tem muito espaço. Na verdade, ele tem que ser tudo muito bem encaixadinho, né? É, tudo tem que encaixar, tem que ficar no lugar. Agora, teve uma coisa que o Gilberto me contou, que eu já vi gente fazer muita coisa, né, meu? A gente vê a galera que faz as Kombi, faz umas Kombi muito loucas e constrói coisas muito doidas. Mas, gente que faz janela. Isso é muito difícil de encontrar, cara. Cara, a janela aqui foi toda feita por nós, não foi comprado, né? Claro que pedi ajuda pra fazer. Aí, a gente mediu, fez os vídeos aqui. Até erramos na janela do banheiro. Porque não existe o pistãozinho pro tamanho da janela do banheiro. E tivemos que inventar um, que ainda vou colocar. Mas aí, o pessoal da Tela Max, cara, foi gente boa demais, porque fizeram um preço muito legal. E eu comprei quatro dessas janelas, que ficaria como se fosse a janela cortada. Ela fica o mosquiteirinho, né? E aí, ela sobe diferente, né? Cara, isso é muito da hora. Ela desce mosquiteiro e sobe break-out. Isso. E se você quiser deixar normal... Você destrava. Cara, e é muito bonito, porque fica muito limpo, né? Não tem nada. Agora que eu tô fazendo a Mafalda, a Mafalda vai ter janela, né? E essa é uma das coisas que eu fiquei olhando e falei, caramba, isso deve ser muito legal. Se a gente conseguir colocar na Kombi uma com mosquiteiro, muda tudo. É normal que a homologuese já tá com o motorcasa, né? E pra oito pessoas. Caramba. Então, um, dois, três, quatro, porque aqui vira um sofá. Sim. Nós vamos transformar. Aham. Cinco e mais três atrás, oito. Ah, tá homologado até lá. Alguém me perguntou esses dias, alguém me mandou uma mensagem se dava pra homologar banco sentado de lado. Eu falei assim, olha, eu acho que dá. Não tem questão nenhuma. E aqui foi. Aqui foi. Que legal. Inclusive aqui, eu tenho duas opções. Ah, tem os dois cintos ali. Ele tá lá atrás, mas bom, vamos lá. Eu posso colocar ele pra viajar aqui. Tranquilo e trava aí embaixo. Ou eu viajo aqui e coloco ele aqui. Cara, muito bom. O do meio tem o cinto embaixo e esse aqui tem o cinto embaixo. Onde você tá sentado, que pode também ficar na mesma posição que eu tô. Ou vira igual eu tô aqui agora. Fica bonitinho aqui. Cara, eu tô me sentindo muito bem aqui. Eu vou fazer negócio com a Filomena. Ela tá lá na frente, a Filomena. Eu tenho que voltar uma pra ficar com a filomena. Ah, até parece. Aí aqui, só não vamos reparar a bagunça porque tá terminando. Tá em construção, gente. Então aqui a gente tem que aproveitar os espaços, né? Então a gente fez um espacinho aqui porque a pia não deixa a gente ter muito espaço. A geladeira, eu comprei do pessoal do sul, da Jungles. Ah, eles já transformam. Doze voltas. É o nome da Electrolux. Aí eu fiz essa travinha aqui, ó. Eu comprei a peça original. Ah, que legal. É a mesma peça daqui, ó. Isso. Só fiz o furinho e puse essa pecinha aqui bonitinha. Pô, você é malandro, hein, Gilberto? E a Electrolux aqui em São Carlos deve ter sido fácil de achar. Eu achei Ribeirão. Ah, em São Carlos na fábrica não tinha. Porque aqui não faz geladeira, aqui é máquina de lavar. É verdade, é máquina de lavar aqui. Tem uma paneleira aqui embaixo. E tem micro-ondas, né? Mas o micro-ondas não roda no inversor? Roda no inversor. Ah, vá. É 650 watts, o inversor é 3.000 watts. Ah, vá. Roda com sobra. Tranquilo. Tranquilo, tranquilo. Aqui é uma gavetona pra colocar a talher, né? Uhum. Aqui é a famosa dispensa. Não, lógico, aí você junta aqui o tempero com a chave 17, dá um baita jogo. É porque nós saímos pra viajar aqui. E aqui as gavetas. Gavetinha queimou. Aí vai pôr no gaveta até onde der. Onde der, põe gaveta. Água quente e água fria. Então, na torneira. Tudo no misturador. Tudo, tudo no misturador. Viu aí, você me falou que tem banco lá atrás que você conseguiu homologar. Eu homologuei. Ah, me mostra isso lá. Vamos lá. Deixa eu, vamos ver. Vou ter que ir na frente. Vou ter que ir na frente aqui, gente, porque não cabe todo mundo andando. Bom, eu vou virar aqui pra vocês poderem entender onde a gente tá chegando. Um complemento aqui, né? É. Do sofá. Eu vou deixar virado aqui pra vocês entenderem o que a gente tá falando. Mas aqui é um lugar com cinto. Onde você tá aqui é uma ferradura, né? Uhum. No meio da ferradura outro lugar com cinto e aqui outro com cinto. Então são três lugares homologados. Que o cara consegue viajar aqui de boa. Tranquilo. Que interessante. Isso eu nunca tinha visto. Aqui atrás ser banco. Então o cara consegue viajar aqui atrás tranquilo. Aqui vira o sofá, uma sala, põe uma TVzinha aqui tranquilo, né? Uhum. E ela vira uma cama de casal. E é só colocar o estofado aqui de volta e fecha a cama de casal, né? Vamos fazer? Bora. Então pra transformar em cama de casal, eu coloco essa peça aqui. Fecho aqui. Volto essa peça. E pronto, nós temos uma cama de casal de 1,34 por 1,94. Caramba, é imenso, cara. Cara, fica uma camona. Galera, dá uma olhada no tamanho da cama que fica. 1,34 por 1,94. Isso. É o tamanho padrão de cama. Cara, ou seja, dorme de lado, né? Obviamente, é um micro-ônibus. Então dá pra dormir de ônibus tranquilo. Tem janela de um lado, tem janela do outro. Você abre as duas janelas. E climatizador em cima. E climatizador em cima. Ou seja, dá pra passar frio em Cuiabá. De boa, congelar em Cuiabá aqui. Aqui ainda tem um esquema. Vamos levantar. Vou levantar aqui, galera, pra gente ver. Põe essa peça pra lá pra gente ganhar espaço, né? Sim. Vou jogar essa daqui pra lá. Isso. Levanta essa tampa pra entrar e não vamos. Essa aqui vem pra cá. Isso. Aí. Então aqui, vamos colocar aí que tá tudo montadinho. Aham. Eu vou montar, mas não é pra gente dormir não, viu? Tá. Então eu tenho um quarto. Mas pra não incomodar, eu tenho só a luz da sanca. Cara, é muito bonito isso. E, opa, a sanca do quarto. E tem a sanca do quarto. E esse lance da sanca é uma coisa que é relativamente simples de fazer, né? Simples e barato. É só fita de LED. É. Não tem nada. É um rebaixo aqui na estrutura e fita de LED. E fica muito bonito, né? É. O cara que me ajudou a fazer os móveis, que fez essa sanca aqui. E fica muito, fica muito legal. É um outro ambiente. Sim. E aqui, ó. Como todos os lugares são... Tá meio bagunçado. Mas aqui é um armário. Um armarinho. E tem três prateleiras que eu tô terminando, ó lá. Aham. Aqui vai entrar um cabideiro, né? Sim. E ainda tem banheiro, né? E ainda tem três gavetas aqui embaixo. Ó lá. Gavetão. Tem três gavetas. Ah, e tem um negócio que você me mostrou que aqui... É o acesso... Dá acesso pra tulha lá fora, né? Então você consegue ir lá pra fora, por aqui. Se tiver frio e eu precisava mexer no gás, eu não preciso sair. Eu vou por aqui... Chovendo, tá frio. Se quer acessar a tulha, esqueci. Esqueci sei lá o que lá embaixo na tulha. Vai por aqui e pega lá. É isso aí. Cara, genial. Aqui eu fiz só o box. Isso aqui, o Gilberto tava me mostrando, galera. Isso aqui é uma coisa que não é muito... É... Assim, eu não... Normalizado? Não, não é muito comum no Brasil, na verdade, a galera dividir. Você vê os motorhomes americanos, é muito comum isso. A galera põe o vaso sanitário de um lado e o chuveiro do outro. No Brasil é meio que tudo junto, assim, né? E aqui é separado. Isso é muito legal. Ele ficou um box bem legal. Olha lá. Olha o tamanho do box, cara. Ficou enorme. Se você entrar, vou... Vou entrar aqui, ó. E é vitru... Vitru... Como é que chama? Vitru... Vetroresina. Vetroresina, é isso. Meu, olha isso aqui, galera. Cara, ó. Ter banheiro é coisa de... É muito legal, né, cara? Tem gente que faz na Kombi. Faltar um acabamentinho aqui. Faltar um acabamentinho aqui que falta o pistãozinho, né? Pistãozinho, que é o que eu falei que a gente criou e vai colocar. Cara, mas é outra história ter banheiro. Ter banheiro é o ralo, que bonito, cara. Eu fiz o ralo em L, por quê? Porque se ele for pra lá, Ah, não tem problema em poçar. Não, não tem. Você andou, ele correu pra cá, ele vai captar. Não é, porque é isso. Não tem plano, né? Depende onde está estacionado, é o plano. Não tem como. E do outro lado é o voo sanitário. É, aqui é o... Vamos lá, vamos abrir. Aqui você puxa. Aham, ele vem o móvel inteiro, tá travado, né? O móvel inteiro. Aí você abre, usa o porta-pote, tem um espaço pra perna ali. Tranquilo, isso é um baita espaço ainda. Aqui vai papel higiênico. Embaixo vai ter um depósito de produto, né? Uhum. Você recolheu. Aqui eu tenho três gavetas. Que ficou, nossa, um baita espaço ainda. Um armarinho lá em cima. Que tem a luzinha que ele já me mostrou, ó lá. Primeiro, vou... Ah, tá desligado. Ata o conjunto. Ah, tá, tá. Abriu aqui, luz. Aí tem uma luzinha aqui, ó. Vai pra ver o espelho, que não tem que colocar o espelho. Que legal, viu, velho? E aqui, ó. Água quente e água fria. Todas as torneiras são água quente e água fria? Toda. E o aquecedor é automático? Ele liga sozinho? Liga. Que interessante, meu. E tem uma pressão danada essa bomba, né? Essa é 4.0. Você vê que é muita água, é muita forte. Aqui só liga aqui, né? Ela tá na série. Geralmente, o que a mulherada faz? Mulherada que usa o espelho. Usa. E apaga. É verdade, né? Se você apagar aqui, apaga tudo. Perfeito. Ninguém pensa nos dois. Perfeito. Cara, e o legal é que o seguinte, né? A gente joga a culpa na mulherada, mas... É a gente mesmo. Pensando em mim que eu fiz isso. E o legal é que ficou, né? O banheiro aí, a parte do banheiro ficou no meio do caminho. Então... Aqui é o seguinte. Você usa os dois lados. Fecha a porta. Acabou. E aí é o seguinte. Fechou. Se a visita quiser ir no banheiro, ela que vai lá fora, que é problema dela. Claro. Exatamente. Quem mandou? Se ela tiver muita vergonha, eu abro essa porta aqui, ó. É verdade, né? E aí fica isolado aqui. Puxa, cara. Que interessante. Eu adoro essa iluminação. E tem aqui também, né? Aqui também tem a luzinha da sanca. Só que aqui é assim. Aqui você controla corredor. Você viu que o corredor, eu controlo a sanca do quarto e essa luz daqui. Você tem um paralelo. Você consegue fazer daqui. Aqui a luz de entrada e essa luz que está em cima de você. Que está aqui, que você termina de iluminar aqui a cozinha. Cozinha à noite. Aham. Tem outra. Galera, isso aqui é um negócio que é muito simples de fazer. E é muito bonito. Que você só faz uma cava na madeira. Passa a tupia. Passa a tupia. Quem manda a tupia, que as madeiras tupia, aquela máquina lá que você desce, ela sai cortando, faz um vinco. Põe a lampadinha de LED. Põe a fita de LED que é barato e resolve pra caramba. E aqui eu ligo a sanca da sala. E olha como é que fica bonita a sanca. Cara. E o meu painel elétrico eu fiz tudo aqui, né? Que é o melhor lugar do mundo pra colocar um painel elétrico, né? Que está na cara do gol. Você não precisa... Você vê tudo aí. Eu tenho uma controladora de placa reserva. Olha que da hora que isso aí vive dando pau essas coisas. Eu tenho aqui uma central 12 volts. Aqui uma controladora de 100 ampere. Que já é uma MPPT. É, que eu tenho 470 watts. Aqui em cima. Tem 3 placas. São 2 placas. Uma de 370 e uma de 100. Caramba. Aqui, água servida, água limpa e a temperatura. A temperatura interna. Caramba, está quentinho aqui, hein? Tá. Você vê como está circulando? Tranquilo. A gente não sente. Não, pra mim está tudo tranquilo. Não tem problema nenhum. A gente já montou as plazas, mas eu posso transformar isso aqui num sofá. Então, pronto. Pronto, tem um sofazinho não, né? Um baita sofá, cara, gigantesco Um belo sofazão Cara, é imenso Gilberto, que ano que é esse carro? 2002 Dois Diesel, obviamente, né? Motorzão diesel Motor tá com... Vai 5 mil quilômetros Foi feito, né? Você me contou Então o antigo dono refez o motorzinho dele aí Aqui ainda vai entrar uma televisão, né? Você pode deixar ela deitada Exatamente Abre ela Nossa, e tem muito espaço Cara, e pra quem tá acostumado com Kombi, né? Eu, no caso, assim É outro planeta, cara É um outro mundo, assim É tudo de externo também Verdade, hein? A gente vai lá fora pra terminar de ver a toca do urso Aqui embaixo eu tenho duas baterias Ah, é? De 40 ampere Caramba, tem quase 500 ampere de bateria 480 E dois inversores Um 110 e um 220 Um de 5 mil watts Um outro de 4 mil watts Se der pau, você pode trocar Ou se precisar usar os dois, manda ver E ainda eu consigo usar Tem uma usina de 120 ampere Sim E ainda, se precisar, eu tenho ligação externa de energia Nossa, que legal E você quer colocar ar ou não? Então A princípio, não Não precisa Isso aí tá super bom A princípio, não Eu quero só colocar o ar no carro Sim, pra onde dirigir Ah, e a cabine é super bonitinha, né? Lá Pode sentar ali? Pode Ah, meu Banco do Agile Ah, lá, o banquinho do Agile, galera Opa E o banco é mega confortável E assim, né? Cara, é um micro-ônibus, né? Você enxerga o mundo inteiro, né? Não tem como Olha isso Olha o tanto de vidro que tem aqui, cara E aí, o que eu fiz? Eu usei isso aqui pra quê? Pra você usar como quebra-sol Ele já serve de quebra-sol e de noite já dá pra dar uma... Exatamente Uma tampada na história aí Tá, deu aqui E aí, tem até o tofalante aqui, cara Olha aquele bonitinho Tem um só, tem central multimídia Que legal, cara Quando tá na estrada O motor tá aqui embaixo, né? Tá Quem não manja de micro-ônibus, galera Esses micro-ônibus, o motor tá aqui Tá sentado e você muda o motor Faz muito barulho ou não? Cara, fazia Ah, era pior? Por quê? Eu achei essa tampa original Novinha Então ela tá com todo o revestimento termoacústico e tal Mas antes, a tampa anterior Soltava um bapho No pé Putz, ela não tinha... Ela tem umas borrachas, né? Que acabam vedando Vamos ver como é que faz aqui, peraí Ela tem que ficar desengatado, né? É Você vai ver Nossa, é tranquilo Eu pensei que era muito mais barulhento Mas é porque tá abafado, pode? Não, é isso aqui que vai andar na estrada Vai andar... Não gira muito E esse aqui não tinha freio de mão Agora tá o freio de mão Não tem que ligar o freio de mão Tava sem freio de mão? Não tinha freio de mão Se ficar, geralmente, você compra O cara... Acabou o freio de mão, não quer saber Esse aqui você vai levar e vai pôr na filona Ah, que legal, Gilberto Esse aqui você prende a filona Ixi, ah... Pô, obrigado Valeu mesmo Toca a dúvida Que legal, meu Galera, eu tava falando com o Gilberto aqui uma coisa Que era uma dúvida minha Que eu já imaginava que seria mais ou menos isso mesmo Mas é mais econômico que uma Kombi Vocês acreditam? Porque é diesel, né? Essas coisas funcionam de outra maneira Quanto por litro tá fazendo, Gilberto? Dez Dez por litro no diesel Que, obviamente, o diesel é muito mais barato que a gasolina, né? E o tanque é de quantos litros? 150 litros Cara, dá pra encher o tanque aqui em São Carlos Dá 1.500 quilômetros Dá quase pra fronteira Dá pra ir pra Brasília e quase voltar Dá um bate e volta em Brasília sem abastecer Dá 700 daqui lá Dá pra ir voltar E voltar ainda sobe um pouquinho Vai bater reserva quando chegar aqui Dá pra sair daqui e quase ir na fronteira do Brasil já Paraná Uma curiosidade que eu sei que você vai me perguntar Por que Toca do Urso? Por que Toca do Urso? Então, olha aqui Toca do Urso porque Meu apelido sempre foi Urso Urso Eu vou colocar aqui pra gente poder ir lá Na volta eu pego de volta Opa, opa, opa Aí, ó Pra passar é igual a Kombi, ó Tem que dar um pulo Mas só de poder chegar aqui e tá em pé Olha, gente E olha que maneiro do lado de fora, né? Como o teto tá erguido Dá um outro aspecto, né? Fica uma coisa... Falta um toldão aí Falta um toldão aqui na frente, né, Gilberto? Vai ficar bem mais legal Porque ainda tem aqui a cozinha externa Ainda rola uma cozinha aqui E tá com água, né? A gente testou aquela hora Já era, tá com água O legal é que a geladeira, o fundo dela acabou ficando pra cá Então, de uma maneira ou de outra Acaba dando uma ventilada no motor Porque é importante, né? Quando ele tá ligado há muito tempo Ele acaba esquentando E aí já entra um ventinho Cooktop, fogãozinho Já era, pode fazer a comida aqui fora Nem suja lá dentro, cara Tranquilo E eu toldo, cara Esses dias aí eu fiquei até assim Eu tenho um amigo que se chama Fernando E o Fernando Gilberto, eu vou reformar a minha casa E tal, não sei o que Eu falei, que legal, cara E ele tem um toldo Aí já era, pega o toldo do Fernando Na hora, parece eu Pega o toldo do vizinho Cara, a porta trocou de lugar A porta era aqui, vai pro meio, né? Exatamente, porque Quando eu entro Eu escolho a inicial ou a lá íntima Exatamente Se eu deixo a porta aqui E tem alguém conversando aqui Isso já atrapalha É atrapalhar Mas é a porta original ou não? Você fez outra? Eu fiz Ah, tá É bem diferente Só pra calandrar isso aí já deve dar um trabalho danado Pra acertar essa inclinação Porque, né? Aqui tem um truque, né? Qual que é? Eu comprei uma porta De volar Que já tem o ângulo Aí cortei ela e aumentei Sim, aproveito o ângulo Sim, aproveito o ângulo, né? Porque senão dá muito trabalho Aí eu tenho Entrada de água Uhum Aqui Ventilação pro gás Daqui do outro lado Eu tenho dois tanques de 150 litros Que legal De água limpa É de plástico? É fibra? O que que é? É o polipropileno Ah, o polipropileno, tá E tem um tanque de 170 de água servida Aqui embaixo da cozinha Fica lá embaixo Aquele eu vi Tem até uma torneirinha Pra poder esgotar as coisinhas E a tulha Olha o tamanho do bagageiro Ah, sim Então isso aqui eu tive que cortar Cara, tem muito espaço ainda, né? É surreal tanto espaço Essa é a portinha que dá acesso lá dentro É, isso aqui, galera Quando eu tava lá Lembra que tava lá dentro No quarto que a gente falou? É essa porta aqui, ó Então daqui também Tu chega no quarto Se você quiser Ali é a bomba, né? 4.0 O tamanho da bomba Aí aqui é o reservatório Do climatizador daqui E lá da frente Que o reservatório é nele Eu trouxe uma mangueira Com essa válvula Opa, com essa válvula de retenção Que aí a água só vai e não volta Não volta Não tem problema de ficar Enchendo de água aí, né? E aí, Toto Até a água chegar lá longe pra caramba Tem Instagram, né, meu? Tem Instagram Eu sigo o Instagram Instagram Toca Underline Do Underline Urso Underline Motorhome Eu vou deixar aqui embaixo Escrito bonitinho também Mas tá na descrição aí Pra quem quiser Aqui faz parte da ventilação da tulha Sim, é bom, né? Porque tem um monte de coisa lá Tem gás Mas é bom ter ventilação Aqui é o tanque 150 litros de diesel Eu tive que puxar ele um pouquinho pra cá Você pode ver que ele não tá bem Se entrar direito, né? Mas dá pra abastecer de boa Na boa Tranquilo Aqui Pra energia Então você põe o cabo Aqui Fecha E liga fora Sim, pra poder E aqui é o quê? Ah! A caixinha de bateria do carro Do carro E ali é onde vai o pino de energia que sai por ali Ah, tá Que você consegue puxar por ali pra fazer alimentação Um stackzinho A bateria de 100 amperes Que é a do carro A da casa tá lá em cima Tá pelo outro lado que a gente viu lá A princípio ia deixar tudo aqui embaixo Mas eu achei melhor deixar lá em cima É, essas coisas custam bem caro pra deixar aqui pra fora Né? É melhor deixar pra lá Porque custa uma paulada uma bateria Nossa, Gilberto, muito legal E aí? Você vai me levar pra dar uma volta? Agora? Agora, vambora Tem alguns inconvenientes do ônibus pra Kombi Tá, tem que ter Primeiro Quando você liga ele Tem que esperar fazer o vácuo Tem que esperar Ah, porque o freio é a ar Tem que dar um tempinho pra fazer ar É igual os Mercedes É isso mesmo E você tem que esperar chegar até quanto aí? Tem um tanto certo? Já dá pra sair agora Ah, fica rapidinho É pequeno, então E esse aqui tem freio de mão Que não é a ar É freio de mão normal O cabo Mecânico A primeira Pra trás Primeira pra trás, gente Quem não dirige micro-ônibus Primeira é pra trás É a primeira coisa que você perde a carta Que você não consegue tirar a carta Olha quem tá ali, ó Filô mesmo Ah, filô Gilberto, e não é barulhento, né? Não é Ele tá, ó Não tem barulho Zero Não bate nada Suspensão tudo nova Cara, que legal E o legal é que nem a casa tá rangendo, né? Porque às vezes Range tudo lá Tá novo Aí, vamos ver se faz a curva Se não capota na curva Se não tomba Mas faz bem, cara Olha que legal Aí, a direçãozinha dele tá molinha hoje É, é hidráulica? Não é Cara Mas é que tá tudo lubrificado Manutenção Fica mole Fica mole Tá tranquila Aê, estacionamos a toca do urso Gilberto Gilberto Gilberto, queria te agradecer É isso, cara Muito obrigado de ter mostrado a toca do urso Ter conhecido E, cara Tá muito bonito Parabéns Tá ficando bom Não, não, louco Só que nós vamos gravar A viagem que nós vamos fazer pro sul de Minas Demorou Serra da Mantiqueira Comer queijo É isso aí Gilberto, muito obrigado, querido Valeu Valeu, galera Praço pra todo mundo aí Isso aí Quem não tá inscrito aqui Se inscreve Quem não conhece o Instagram da Toca do Urso Vai lá no Instagram Aproveita Que é legal pra caramba Tem tudo que ele fez aqui É muito bacana Cara Legal é o dele O meu é amador É nada Vai lá Escreve que vocês vão ver a diferença Gente Grande abraço Até o próximo Valeu Obrigado, Gilberto Falou Um abraço Fui